Bom, enquanto a gente está batendo o papo aqui, vocês estão percebendo aqui, ó, o nosso amigo aqui já está pilotando a faca. Como é que é? Vamos lá passo a passo, Julião. Pessoal, aí, vamos, vamos. Então, o barriado, na verdade, eu estou só fazendo uma apresentação de como se corta essa bola, não vou ensinar para ninguém, na verdade, porque todo mundo sabe como é que faz. Como cortar a cebola. Não, é verdade. Mas, na verdade, o barriado, tradicionalmente, era feito com uma thumb. Uma thumbary é uma carne que no sul se conhece muito, e é uma capa da costela. É uma carne muito rígida, muito dura, é uma carne vermelha, bem irrigada, mas é uma carne muito dura, é difícil você fazer uma comida com ela, porque é dura. Então, eles começaram a fazer com isso por isso, porque ela veio cozinhando 12 horas no fogão a lenha. Um fogão a gás, assim, você tem que cuidar. Ótimo, é importante, hein, 12 horas de fogo. De fogo a lenha. 12 horas, hein. E como eles fazem lá, quando ela está fechada, não é, então você não tem a preocupação de que ela queime, porque é um fogão de lenha, então ela não queima, não consegue queimar a carne. Mas, como você está fazendo um fogão a gás, então você precisa tomar cuidado, porque ela não passe no ponto de usar uma panela, que seja, ou pega sabão, ou uma panela de barro, ou uma panela de ferro, não é, porque ela vai ficar muito tempo lá. Na verdade, nós transformamos um pouco a receita do barriado, porque ela acaba ficando uma sopa, não é, porque como ela fica fechada, ela fica muito líquido. E, quando nós começamos a fazer aqui no bar, no restaurante em casa, a gente foi tentando adaptar o gosto daqui, que não é uma sopa, na verdade, ele é um cozido, né. Então, esse cozido tem que ficar um pouco mais denso, para que ele não fique uma sopa, a gente faz com uma tampa, mas sempre mexendo ela nessas 12 horas, a gente está sempre mexendo para que essa carne se desmanche. Eu vou pegar uma peça da carne que eu uso, que é o batambre, e vou mostrar para vocês como é que é o batambre, que é uma carne difícil de se achar, porque é a capa da costela. Aqui na nossa região não se usa muito, isso mais no sul que usa. Mas, desculpa interromper, é importante frisar isso, né, que a receita original, é uma coisa mais líquida, não é uma coisa mais... É mais sopa do que um cozido, como a gente faz aqui, não é? Então, eu vou mostrar a carne, porque a carne não é uma carne fácil de limpar, não é uma carne dura, mas eu vou mostrar que é uma tampa, que é a capa da costela. Agora, vamos lá, vamos lá. Gente, esse cara aqui, eu vou ler para vocês, porque esse cara tem um currículo que é impressionante, olha. Esse cara fez, você sabia disso? Acho que você não sabia disso, vou ter que botar mesmo. Vamos ver, vamos ver. Olha só, esse cara, olha, dois anos de emissão pelo Peru e Equador, cursou Química Industrial, fez feiras pelo mundo inteiro, olha só. Teve uma tratoria na Oscar Freire, você sabia disso? Não, não sabia de nada disso. Você está vendo? Eu só sabia das andanças. Das andanças, né? E aquela época que você morou na barria, na fazenda, que o Tonhão fazia o barriado, tem essa história também, né? A história do barriado veio daí, que o Tonhão morou um tempo lá e veio ensinando a gente a fazer, e a gente foi fazendo da maneira tradicional até chegar no ponto que nós chegamos, que é a fazenda dessa forma que a gente está fazendo agora, usando esse tipo de carne e esse cozido que é... Ah, tá, então esse negócio você está limpando tudo, matando e tal. Matando e tal. Matando e tal. Na verdade é a capa da costela. Se você já põe a costela no bafo, aquela carne vermelha que ninguém come, no churrasco, não é? Então essa é a carne que você usa, porque ela é rígida, ela não serve para ser moída, ela só pode ser picada, né? E ela é muito fibrosa também, não tem gordura nenhuma, a grande vantagem é que essa comida quase não tem gordura nenhuma. A gente tira toda a parte branca e só fica a carne mesmo, né? Sei. Então eu vou limpar para mostrar como que ela é... Doze horas de cozinha. É, não tem como ficar dura, concorda? Doze horas de fogo. Não tem dureza que resista. Pelo amor de Deus. Ô, Julio, e ó, se você não conhece, eu me lembro, bem lembrado, esse cara está em Ubar, e Ubar é em Ubar. Em Tirapira, que é um... É o quê? É como se a gente está conversando, é o bairro de Tirapira, né? Nós estamos a seis quilômetros de Tirapira, é uma légua, uma hora de caminhada. Uma légua é bom. É uma légua de caminhada. É uma légua de caminhada, é uma hora de caminhada. O bar não se conhece. Gente, lugar muito legal, especial, porque esse cara está sempre toda sexta-feira com o barriado, servindo o pessoal. Agora está rolando a história da pizza de barriado, que depois nós vamos contar esses detalhes. É uma outra história. É uma longa história. É uma longa história mesmo, hein? É brincadeira. É, já é a outra receita. A pizza de barriado. Toda sexta-feira eu sirvo, e no sábado, no almoço, eu barriado. Tá vendo? Sexta-feira serve, e no almoço também tem barriado. É bom frisar, porque ele estava todo preocupado. Eu falei para você que ia falar, né? Ele estava todo preocupado. Gente, o bar, é um bar muito pitoresco, assim, o serviço. Se não acha que você chega lá, vai ser serviço, certo? Pode ligar, vai ser serviço pequeno, tem medo. Isso é o charme do ar. Você vai chegar lá, você não vai achar que você vai ter garçom à sua disposição. Você vai chegar lá, você vai se sentir em casa, um ambiente maravilhoso, uma decoração fantástica. No meio da natureza, fala aí. No meio da natureza, sabe? Histórias e histórias do Julião para contar. Ele, eu nascido lá, mandando muito bem, certo, Julião? Isso. Recomendo, recomendo, pessoal. Acho que a referência é melhor em cortando e tirar a pina, o pessoal vai se informando, eu estou seguindo as placas depois, é isso? O que você acha? Você conta 6 quilômetros, e chegou lá. Cortando e tirar a pina, 6 quilômetros, você está embaixo, siga as placas. Siga as placas, siga as placas. Vamos lá, você já está no corte. Vamos, né? É, vamos que vamos. Já está no corte, já para preparar, já limpou, já limpou matando. Não vai gordura nenhuma, não vai lê nenhum, então a carne é limpa, na verdade. Certo. Ela fica mais ou menos em tiras, assim. Tem alguém me pegando desse lado aqui, ó, assim, você vê como ela é, fibrosa, dura, você não consegue nem pular, não é? A carne é rígida, não é? Mas extremamente saborosa, porque ela é muito irrigada, não é? Eu vou deixar esse resto aqui por aqui, gente. Tá bom, só o pessoal ter uma ideia como é que rola. Sempre frisando, gente, que esse preparo, esse ritual do barriado, não só pelas 12 horas de fogo, é um próprio ritual de começar a preparar a carne. Por isso que é demorado, né, Júlio? Como a gente estava conversando, né? Eu começo a fazer às 8 da manhã e sirvo às 8 da noite, para você ter uma ideia que essa é a medida, não é? Entendi. Tom, o que não pode faltar na sua cozinha? E daí? Caraca, complicado. É, digo para comer, para comer, uma coisa que não pode faltar sempre, que você tem o hábito de comer, uma coisa que sempre... Para quem gosta de cozinhar, para mim, o que não pode faltar na minha cozinha, antes de falar em cozinhar, é uma faca boa. Ah, bom, isso é rega básica, não é? É, é, é triste. Olha aqui, isso é rega básica, inclusive o João tem uma faca espetacular aí. Não, a ferramenta é importante para a cozinha. Importantíssimo, né? É, agaventa é importante. Então, mas e aí? Mas, bons equipamentos, claro, bons equipamentos e tal. Mas eu acho que o que não pode faltar na cozinha, para comer, é arco, cara. É impressionante, mas eu concordo plenamente com você. Você não concorda, Julião? Não faz parte do mise-en-scene, do ritual, do negócio de pilotar um fogão? Ah, tem que ter uma habilita. Que está todo mundo bacana, você pode ter uma lata de atum e um pão que está todo mundo feliz. Bom diabos da bica, então é ela ainda, né? Acabou o problema. Gente, intervalo rapidinho, a gente volta já já. Barreado do Julião, hum, divino. Barreado do Julião. Barreado do Julião. Barreado do Julião. Barreado do Julião. Barreado do Julião.